É a fonte do funk, ô mané! Ha ha ha! Daniel Fraga Crainha, sim, o que fazer agora? Eu sei que nós não se fomos embora Com a proteção agora Da Nossa Senhora e de Deus Crainha, sim, o que fazer agora? Eu sei que nós não se fomos embora Com a proteção agora Da Nossa Senhora e de Deus Bandido não se entrega Vida de bandido de favela Manos tão numa boa Ligeiros com tiros Com tiros de medeladora Manuco tá sempre na boca Ligeiro e no cantoa Supera Vida de bandido de favela Manos tão numa boa Ligeiros com tiros Com tiros de medeladora Manuco tá sempre na boca Ligeiro e no cantoa Foi assim Mano, eu não sei porque que foi assim Mano, foi parte dessa decisão Não, não vou deixar os manos Não, não vou deixar os manos Crainha, sim, o que fazer agora? Eu sei que nós não se fomos embora Com a proteção agora Da Nossa Senhora e de Deus Crainha, sim, o que fazer agora? Eu sei que nós não se fomos embora A proteção agora Da Nossa Senhora e de Deus Bandido não se entrega Vida de bandido de favela Manos tão numa boa Ligeiros com tiros Com tiros de medeladora Manuco tá sempre na boca Ligeiro e no cantoa Supera Vida de bandido de favela Manos tão numa boa Ligeiros com tiros Com tiros de medeladora Manuco tá sempre na boca Ligeiro e no cantoa Foi assim Mano, eu não sei porque que foi assim Mano, foi parte dessa decisão Não vou deixar os bandos Que se foram ficar na solidão Não foi assim Mano, eu não sei porque que foi assim Mano, foi parte dessa decisão Não vou deixar os bandos Que se foram ficar na solidão Não, não, solidão Não